Música 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 Partido lá, com o seu rio, não se esqueça Com o peixote que tu hai, que essa é o que farai Com a viva que puxai, tua casa amarecerai Partido lá, partido lá, partido lá Partido lá, com o peixote que tu hai, que essa é o que farai